Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as suas notificações para ser avisado sempre que tiver novidades, valeu? Segundo informações do jornal O Jogo, Gabriel foi alvo de sondagem do Flamengo. Apesar de Thiago Mendes ser considerado a prioridade para substituir Gerson, a diretoria estaria com outros nomes na pauta, e o meio campista do Benfica, que pode atuar em múltiplas funções no meio campo, entrou na mira do rubro negro. De saída do Benfica, o brasileiro também possui a oportunidade de seguir na Europa. Como se destacou na Espanha, o diário conta que o staff do jogador aguarda propostas de clubes da La Liga. Isso porque o atleta se destacou em seus tempos de Leganés, e acabou sendo comprado pelo Benfica. O Benfica deseja embolsar, no mínimo, 10 milhões de euros, cerca de 61,1 milhões de reais, com a negociação. Vale lembrar que o valor exigido pelo Benfica é próximo do que o Lyon pede pela compra, após o empréstimo, de Thiago Mendes.